A paz do Senhor a todos. Que bom que você está aqui mais uma vez com a gente, dando sequência nessa série de vídeos. Tenho certeza que isso vai fazer você crescer em graça e em conhecimento. Para que você possa, se em algum momento passou, está passando ou se passar por uma depressão, lembrar desses vídeos. Ou se você conhece alguém que passou por isso, que passa, que você possa recomendar esses vídeos para essa pessoa, para que a gente possa ser luz na vida delas. Então vamos falar sobre algumas das causas da depressão. Toda depressão surge a partir de uma ou mais causas. Eis aqui algumas delas. Desapontamento. Experiências desagradáveis com pessoas. Falta de autoestima. As expectativas irreais, assim como o perfeccionismo, fazem com que a pessoa fique descontente com suas realizações, tornando-a incapaz de se autoaprovar. Comparações injustas. Comparar sua deficiência com a aptidão ou com a qualidade do outro. Ambivalência. Numa relação, a pessoa experimenta simultaneamente sentimentos opostos. Basicamente, amor e ódio. Este estado emocional muitas vezes leva o indivíduo à indiferença. Efeito colateral de medicamentos. Existem várias substâncias químicas que alteram o humor. Disfunção glandular. Quando ocorre distúrbio na elaboração de alguma substância hormonal produzida por uma das glândulas endócrinas do nosso organismo. Período pós-parto. Devido à exaustão, muitas mães experimentam uma instabilidade emocional e ficam melancólicas. Diminuição do poder de concentração e de memorização. Esse geralmente pode se iniciar por volta da terceira idade, deixando a pessoa inconformada e irritada. Rejeição causada por um déficit de amor. Essas são algumas das causas da depressão. Como já citado antes, a gente sabe que tem diversas outras causas que podem levar uma pessoa à depressão. Mas a gente quis deixar aqui as mais conhecidas, as mais perceptíveis, as que a gente mais encontra pessoas com relatos por aí. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos vocês. e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!